No resumo de quarta-feira, Apuqui diz que está dividido entre acatar as orientações dos hebreus ou arriscar a vida de Jairo. Na casa de Joquebed, Oseias conversa com Judite e diz que precisam fazer algo para salvar Jairo. Judite diz a Oseias que Apuqui odeia ele, mas se depender dela ele tem a bênção para casar com Ana. Apuqui e Jairo se surpreendem ao ver Ana e Judite. Ramsés diz a Pazer se tem alguma forma de impedir a vinda do anjo destruidor. Pazer diz a Ramsés que a única forma de interromper a praga é permitir a saída dos hebreus do Egito. Mas o faraó diz que isso não irá acontecer. Enquanto isso a Menotepe continua dormindo no quarto dos pais, Ramsés decide não dormir com eles. Moisés retorna à vila trazendo os cordeiros. O libertador dá as instruções aos hebreus dizendo o que devem fazer. Alguns dias se passam. Aliviado, Ramsés diz a Pazer que os deuses os protegeram da praga. Baquemut diz ao faraó que Moisés foi avistado liderando um grande número de hebreus e trazendo cordeiros. Ramsés fica intrigado com a informação. Ramsés ordena que Baquemut descubra o que Moisés irá fazer com os cordeiros. Pazer vê o desespero de Nefertari em perder a Menotepe e tenta acalmá-la. Oséias decide levar um cordeiro para a família de Ana. A Puky se enfurece ao ver Oséias e o expulsa. Jairo encara o pai com raiva, enquanto Judite e Ana o recriminam. Arão diz para Eliseba que não há chance de Ramsés confiscar os cordeiros. Tais sugere que Mequetri leve Ror e Merita a vila para terem proteção. E Kenir surpreende Moisés ao informar que Ramsés descobriu a grande quantidade de cordeiros na vila e poderá capturá-los. A Puky se enfurece ao informar que Ramsés descobriu a grande quantidade de cordeiros na vila e poderá capturá-los. A Puky se enfurece ao informar que Ramsés descobriu a grande quantidade de cordeiros na vila e poderá capturá-los.